Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, sobe o som! Chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste, o Balanço Geral, tchau, silêncio, vai com Deus, só volta amanhã, a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste, eu e você, orgulhosamente fazemos parte desse time, é, vem, 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 vem! Balanço Geral, com Nicomedes Felício É, eu tô aqui na, o que é isso aí, Lamoni? Já na abertura, Jairão, olha que gracinha, presente chegando, ah, sobe o som, Gabigol, ó! Tô que tô, tô na melhor, vem, 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 balançando na recorde, Abre, abre, abre! Aí sim, hein! Ruma ao Ex, hein, Jairão! Devia que número que eu ganhei! Hein? Taca no menino Nico! Alô, menino Ney! Ô, TV Leste, que show, hein! Olha a TV Leste Record TV brilhando aí, ó! Ah, na Copa do Mundo já estamos com a roupa vestida aqui, ó! Obrigado, viu, Rodrigo Alberto, você me escolheu logo a 10! Camisa 10, que responsabilidade, hein! Mas nesse time só tem 10, sabia que todo mundo é 10? Todo mundo é craque, ó! Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 23 de novembro, e o BG já está no ar com imagens ao vivo das lentes dele, José Luiz Ramos! E o Zé está mostrando ali imagens das 116, é isso? Estou certo, Jairão? É, das 116 ali, ó! É, ué! Ao fundo, aquela pedra maravilhosa! A Pedra Negra! Assim é o nome da Ibituruna, ó! Mas significa Pedra Negra! Valeu, Zé! Mostrando aí a 116, a rodovia Santos Dumont! Chamada de Rio Bahia! Um fluxo, agora vou dar o trânsito e o tempo! Fluxo normal! Tempo estável, sem neblina, sem nebulosidades! E o fluxo vai e vem tranquilo! A cabeceira da ponte está ali, ó! Olha lá como é que vai engripando, ó! Ó! Aí já começa aí, tem que frear! Ó! Isso, três e meia da tarde, misericórdia! Obrigado, Zé Luiz Ramos, pela imagem, garoto! Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da TV Leste da Pioneira! TV Leste! Sapecou a camisa dessa pra mim ali, hein! Essa é boa, hein! Vou fazer o esporte com ela, hein, Jairão! Prepara seu coração, Jairão! Hoje é muita emoção! Rapaz, o destaque aí! Vila Bretas, 31 graus! E essa nuvem mais escura, hein, Jairão! Vai chover! Olha lá, Moniê! Vai chover? Aquela nuvem é água, Jairão, que tem ali? Jairão não fala nada comigo! Hã? Eu não tô ouvindo Jairão, não! É, ele falou que a chuva não vai chover, não! A engenheira, ele sabe, dica, ele sabe! Porque o engenheiro tem que saber se vai chover por causa da massa! Se faz a massa do lado de fora, se levanta a parede, né, Jairão? O Jairão falou que não vai chover, não! Ele falou, tá falado! Umidade relativa do ar é entre 50% e 97%! Nossa, meu Deus! Toma água, gente! Que a minha garganta tá daquele jeito essa semana, hein! Mas nós ficamos firmes aqui! Alô, Saulo! Nesta edição você vai ver! Vem comigo aqui! Rapaz é preso durante a ação militar de combate ao tráfico de drogas em Sobralha! Vamos falar disso aqui! Homem é preso por assaltar bar e roubar refrigerante em Apim! É! Roubou refrigerante, Lamoniê! Olha! Ah! Quase 400 mil pessoas ficaram sem energia elétrica após apagão em cidades mineiras! Entre elas, tem cidade do Vale do Aço, né? É, uai! E o noticiário não para por aí! Tem esporte no BG! Eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Aqui nós temos um... Uma informação aqui! Como é que tá o negócio das Copas do Mundo, Lajarão? Porque a Argentina perdeu, né? E a Alemanha tá indo também, hein? Hã? Gol da Alemanha! Vocês lembram aquele aborrecimento 7x1? Alô, Alemanha! Esse 7x1 que vocês aplicaram em nós vai custar caro! Melhor vocês empugnam esse resultado! Tá perdendo a Alemanha! Vamos falar da Copa do Mundo, Cruzeiro, Atlético, América... Tem os times da nossa região, a gente fala na medida do possível, né? Que tem hora que a gente não fica sabendo de nada o que tá acontecendo, fazer o quê? Tem entretenimento, tem a sua participação pelo WhatsApp 9! 9-1-11-14-43! Mande sua mensagem! Pode ser com a camisa aí do seu time, da sua seleção... Pode repercutir o que você quiser aqui no BG! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste! E a você que nos assiste no... Aliás, que nos segue no Instagram! Dá pra assistir também, né? Coisa de bastidor tá tudo lá no Instagram! Tem o arroba TV Leste OF e tem o meu pessoal, arroba Nicometro Felício! Lá, Monia, descobri outro que você não me segue no Instagram! É coisa curiosa, né? Ô, Jairão! Deixa eu conferir aqui! Jairão, você tá lá comigo! O Gabigol me segue! O País me segue! A mim? Sim! E o Valber? Sim! Leoporto? Olha lá! Nem Instagram tem! Olha lá! Olha, você vê! Fez essa semana? Ah, então vai seguir! Camilo Oriol! Preciso me seguir não, Camilo! É! É! O Felipe Ribeiro! Não, esse é... Meu amor! Hã? O senhor Geraldo da Portaria me segue a mim? Ah, então tá tudo resolvido! Vem comigo! Que tem informação no ar! O balaio tá cheio, ó! Tchau!